Salve aí, galera! Começa o 39º Congresso da UBIS, congresso que mobilizou milhares de estudantes no Brasil inteiro. Foram mais de 12 mil escolas, 7 milhões de estudantes participando e agora vão se reunir em São Paulo para discutir os rumos da educação brasileira. Nós, do Movimento Tenho Algo a Dizer e da União da Juventude Socialista, vamos defender nesse Congresso que a UBIS convoque uma grande jornada de lutas para março do ano que vem em defesa da educação brasileira. E vamos defender também que os estudantes saiam do Congresso da UBIS e possam montar, já na semana que vem, um grande acampamento em Brasília em defesa da aprovação do PNE, levando em conta as bandeiras estudantis, os 10% do PIB para a educação, 50% do pré-sal também para a educação do nosso país, em defesa da aprovação do Estatuto da Juventude e da meia-entrada estudantil. Esse é o desafio que a juventude brasileira tem em sua mão. E a UJS buscou atingir nesse período milhares de estudantes. Buscou fazer esse Congresso a cara da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, chegando a muita escola e passando em muita sala de aula. Foram mais de 12 mil delegados e destes, mais de 6.500 foram do Movimento Tenho Algo a Dizer e da União da Juventude Socialista. Agora é a reta final, é hora de botar a mochila nas costas e chegar no maior congresso da história da UBIS da última década para construir o país e a educação que a gente merece. O Brasil é um Brasil que vem se desenvolvendo, é um Brasil de Copa, um Brasil de Olimpíadas, que precisa mudar radicalmente a cara da escola. E para mudar a cara da escola, a nossa turma do Movimento Tenho Algo a Dizer vem lutando por 10% do PIB para a educação, 50% do Fundo Social do Pressal para a educação, por uma mudança radical de qualidade na escola, por salários dignos para os professores, por biblioteca em todas as escolas, quadra poliesportiva em todas as escolas, e sem dúvida por 3 milhões de novas vagas no ensino técnico público. O Pronatec é bom, ele vem numa excelente construção que a gente vem pautando pelos movimentos sociais, para que a juventude tenha mais acesso à educação, mas também o Pronatec precisa avançar mais. Esse ano foi um ano de grandes mobilizações e conquistas. No mundo inteiro, a juventude se mobiliza para defender os seus direitos e aqui no Brasil nós podemos e queremos conquistar mais. Esse é o desafio que a União da Juventude Socialista apresenta para os estudantes e para os jovens brasileiros. Venha com a gente, construir a nossa história e avançar cada vez mais em defesa dos nossos direitos.